Fala pessoal, eu sou o Mani Carlão, sejam muito bem vindos a mais um vídeo Hoje dessa vez estou trazendo uma série nova para o meu canal, dessa vez tutoriais E estou trazendo a primeira construção que é como construir uma cabana de madeira Então ficou bem fiel, ficou bem bonita, ficou muito interessante de verdade E também deu uma melhorada nas cores do vídeo pessoal Peraí, deixa eu ajeitar aqui né, porque eu deixei a alçapão aberta Pronto, agora sim, beleza então Então eu deixei bem bonito a casa né, a cabana, tem um quintalzinho, ainda com um poste de luz também Ficou muito interessante, fiz até a varanda também pessoal Eu espero que vocês tenham gostado Se gostarem, por favor, deixe seu like Não esquece de se inscrever que é muito importante Eu conto apoio de vocês, beleza? Então sem mais nem longas, então vamos lá para o tutorial pessoal Bora! Para construir a cabana de madeira Então eu já fiz uma marcação aqui de terra Por quantos blocos eu vou colocar para a base Então vão ser 9 por 13 pessoal Então vou contar aqui ó, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Então vão ser 9 por 13 pessoal Vão ser 13 por 9, beleza? Então para começar, eu vou começar a pegar os seguintes materiais Então vou pegar a tábua de madeira de carvalho Que vai ser a principal parede da casa Eu vou precisar de porta de carvalho Alçapão de carvalho Painel de vidro Por enquanto vão ser só esse só pessoal Então para começar, vou colocar pelo menos 6 blocos Bom beleza, deixa eu ver, 6 Eu coloquei 6 e aqui mesma coisa 1, 2, 3, 4, 5, 6 E aí no meio, aí deixa no meio o buraco Então para começar aqui, coloco mais 2 de altura Mais 2 de altura Aí aqui, eu vou colocar mais um para o lado Mais um no outro Que vão ficar 2 pilares E aqui, salta 2 e põe 2 pilares Salta 2 e põe 2 pilares Então pessoal, é assim que vai ficar Do 2 buracos vão ficar a janela Aí vou pegar o painel de vidro e vou colocar no buraco Beleza Aí aqui no meio vai ficar a porta E aí vou pegar também a escada de carvalho Que eu vou colocar em cima da porta Maravilha Beleza, então é assim que vai ficar a fachada da casa Aí agora vou usar alçapão e vou colocar dos lados dos vidros Para deixar um detalhe bem interessante nas janelas Vai ficar realmente muito importante galera, de verdade Beleza, então está pronta a fachada Então, 2 pilares, né, com o alçapão Salta 2, 2 pilares Uma porta no meio, salta 2 pilares 4 buracos e salta 2 com 2 pilares Beleza, então é assim que vai ficar pessoal E agora eu vou começar a fazer o seguinte Eu vou, agora eu vou para essa lateral aqui Eu vou colocar mais 8 para trás 3, 4, 5, 6, 7, 8 Então vai ficar 8 de... Ou vai ficar a base por 8 E eu vou fazer a mesma coisa para o lado de cá Aqui põe 8 também Beleza, maravilha E agora é só para fechar pessoal É só para fechar aqui o retângulo da casa E está pronto a base da casa É assim que vai ficar o desenho Agora eu vou subir tudo de altura, né Vou subindo mais 2 de altura com... Com pilar... Com pilar não É com talba de carvalho, né Só subindo mais 2 de altura Ok, ok Beleza, então Após isso Agora eu vou fazer assim Essa parede aqui Não vai ter nenhuma janela Aqui vai ficar o chaminé Então essa aqui eu vou deixar para o final pessoal Então vamos aqui para o lado de cá Já vou colocar a janela aqui Então salta 2 blocos Salta 2 e quebra 5 1, 2, 3, 4, 5 E aqui salta 2 de espaço E aqui quebra em cima também Beleza Aí agora pega painel de vidro e preenche o buraco Pronto, pronto Aí beleza Aí pega o alçapão, né E faz a mesma coisa que fizemos na frente da fachada Beleza pessoal Maravilha Tá pronto o lado da casa Agora atrás É quase a mesma coisa Só que diferente pessoal Por quê? É... Salta 2 blocos Quebra 2 no meio Quebra 3 na verdade Aí põe a escada invertida E já põe a porta Beleza? Então aí vamos fazer assim Ó Aí vamos saltar 2 blocos E quebra 5 de largura Ô perdão pessoal Errei Não é salta 2 não Salta 3 Isso Salta 3 de espaço Então quebra 5 O buraco Aí quebra 5 Beleza Aí deixa 3 Aqui deixa 2 E a porta no meio Beleza Aí deixa 5 de espaço E aqui deixa 2 Do lado de cá Pronto Essa é a marcação da janela Agora é só pôr o painel de vidro Pronto pessoal É assim que vai ficar Aí pega o alçapão de carvalho E coloca dos lados da janela Prontinho Maravilha É assim que vai ficar a fachada de trás da casa Maravilha Só esse lado aqui Que não vai ter nenhuma janela Porque aqui vai ficar o chaminé Beleza Agora aqui Já vou começar a fazer a varanda da casa Então quebrando 3 de largura Né Vão quebrar 3 blocos do chão Pra Colocar Tauba de carvalho Né Vai ficar uma varanda bem interessante Bem simplesinha Deixa eu quebrar aqui na porta também Peraí Opa Cadê a porta? Ah tá Agora é só preencher o chão Com tauba de De carvalho Beleza Agora eu vou vir aqui na porta E vou colocar a porta em si Beleza Essa vai ser o chão da varanda Agora a gente vai fazer a mesma coisa A parte de trás Que contando 3 blocos Né Quebrando 3 E vai quebrando até o final da casa Pessoal Vai quebrando Vai quebrando E no final vai colocando Tauba de carvalho Opa Essa ovelha aqui tá atrapalhando Dá licença dona ovelha Beleza Aí já sabe Já saiu Dá licença dona ovelha Obrigado minha filha Agora beleza Bom Continua o tutorial Vou colocar Tauba de carvalho No chão Né Provavelmente pessoal Nós estamos fazendo Uma simetria da casa Entendeu Então vou colocar a porta Então eu tô fazendo a simetria Né A varanda do chão Vai ficar 3 E da frente também 3 Do chão Beleza Então Agora a gente vai fazer o seguinte Eu já vou começar a pegar É A cerca de carvalho Já vou pegar A escada de pinheiro E E a laje de pinheiro também Pra fazer já o telhado da casa Beleza Então Antes deixa eu pegar o bloco E vão contornar A casa inteira pessoal Coloca mais um de altura E vão contornar a casa Pronto Aí A partir daí Nesse No primeiro bloco de cima Vamos colocar a escada De pinheiro Né Em cima da janela Que vai Já vai começar Já o O O telhado pessoal Então vamos fazer a mesma coisa A parte de trás Aí a partir daqui Do lado do Da escada Coloca mais um pra fora Mesma coisa nesse lado Põe mais um pra fora Tá E aqui também Põe um pra fora Um pra fora Beleza Maravilha Agora pessoal Já vai começar a fazer O esqueleto do telhado Fazendo assim ó Colocando escada invertida Escada normal Escada invertida Escada normal Escada invertida E a mesma coisa Põe escada invertida Escada normal Escada invertida Escada normal E vai fazendo isso aí Por diante pessoal Até chegar no Onde eu parei ali Beleza É assim que vai ficar o esqueleto Eu só vou deixar esse buraquinho Pra depois pessoal Aí vamos fazer aqui Mesma coisa Então põe Escada invertida Escada normal Escada invertida Escada normal Escada invertida Escada normal Escada invertida Escada normal E vão fazendo a mesma coisa Nesse Nessa parte aqui também Até Chegar no limite aqui Bom beleza pessoal Terminando aqui É Aí vamos fazer o seguinte Vamos colocar escada invertida No buraco Escada invertida No buraco Aí beleza Põe aí Antes pessoal Deixa eu colocar Iluminação né Deixa eu colocar de dia Que já tava escurecendo Maravilha Beleza Aí após ter feito O esqueleto Agora vocês vão preencher O telhado todo Pessoal Vocês vão preencher Todo até que O telhado fique Realmente pronto Vocês vão preenchendo Com a escada de pinheiro Que vocês vão ver Como o resultado Vai ficar bonito E muito interessante A cabana Maravilha Maravilha pessoal Maravilha Agora pra Pra vir pra essa parte De cima Aí vocês vão fazer assim Vão pegar Alçapão não Perdão A laje de pinheiro Aí vocês vão colocar Em cima da escada Invertida Aí mesma coisa No lado de cá Vem aqui Do esse lado E põe A laje em cima Da escada Invertida Agora só Preencher o buraco E tá pronto Pessoal Tá pronto O telhado Da casa principal Agora a gente vai fazer O telhado Da varanda Pessoal Então vamos colocar É Vamos colocar Três Um, dois, três Não, perdão Pessoal Perdão Errei É dois São dois Porque Rente ao chão Da varanda Pra deixar Rente ao telhado Da varanda Agora é só Preencher Até o lado De cá Pronto Beleza Aí Aí a gente vai fazer Assim Vamos fazer A mesma coisa Na parte de trás Aí coloca Mais dois Pra frente Na escada E vamos preencher Até o lado De cá Bom Beleza Pessoal Após isso Aí agora Deixa eu terminar Aqui de preencher Beleza Maravilha Aí agora Após isso Agora a gente vai Vim pra essa Parede de cá E vamos terminar De preencher O buraco Aqui Beleza Após ter preenchido A gente vai fazer A mesma coisa Do lado De cá Provavelmente Pessoal A gente tá fazendo Uma simetria Da casa A gente tá fazendo Com as medidas Iguais Com a mesma Largura E tal E é assim Que vai ficar A cabana De madeira Agora a gente vai Começar a fazer A segurança Da cerca Do telhado Aí a gente coloca Dois aqui Tá Com a cerca Aí a gente vai preencher Com a cerca Até A gente olha O sapão A gente olha O sapão Da janela Não Até o Primeiro pilar A gente salta Três blocos E preenche Com a cerca Aí coloca Mais dois Em cima Beleza E aqui também Mais dois Beleza E tá pronto A segurança Do telhado Da varanda Aí a gente vai Fazer a mesma coisa Aqui na frente Da casa Da cabana A gente coloca Mais um aqui E a gente preenche Até Ao sapão E salta Três blocos E coloca Aqui também Beleza Opa Aqui eu esqueci Beleza É assim Que vai ficar É assim Que vai ficar A segurança Tipo A segurança Que tem Na cabana Em si Acho que As bonequinhas Vamos dizer assim Bom Beleza Então após isso Agora eu vou fazer O caminho De pedra Da casa Vou saltar Um Quebra Três Saltar Um Quebra Três Então pessoal Vamos fazer Assim Eu quebrei No caso Cinco Blo É Cinco Da largura Três E cinco Vezes Do caminho É assim Que vai ficar Que é Grama E pedra Beleza Agora a gente vai Colocar Uma pequena Cerca Bem do lado Da varanda Aí mesma Coisa Aí vem aqui Do lado Da varanda Aí beleza Agora aqui Nesse lado aqui A gente vai Pegar agora O bloco De Pedra luminosa Peraí Cadê Pedra luminosa E a gente E a gente vai pegar A laje De carvalho Por que A gente vai Começar A fazer O poste Da cabana Tem que ter Iluminação É claro Então vamos Colocar Um Dois Três Quatro Cinco Beleza Cinco De altura De altura Da cerca A gente Põe Pedra luminosa Em cima E põe A laje de carvalho Em cima Pega o sapão E coloca Em volta Da pedra Beleza Pessoal E tá pronto O poste De luz E agora Como já tá pronto O poste Agora só falta Terminar o O chaminé Também pessoal Falta o chaminé Falta outros detalhes Que Pra gente fazer Então já no caso Antes de fazer o chaminé Deixa eu pegar O carpete laranja Eu quero fazer O tapete De bem vindo Aqui Da Da cabana Aí beleza Eu vou colocar A mesma coisa Aqui Da Da parte de trás Beleza Tá pronto Tá pronto O carpete Tá pronto O outro tapete E agora Pessoal Única coisa Que tá faltando Detalhe É esse lado De cá Que é onde Vai ficar o chaminé Então no caso Vou pegar O bloco De pedregulho E vou pegar A laje de pedra Ok Então vamos colocar Vamos ver aqui Rente ao meio Né Solta quatro Solta quatro Aí vão Quebra aqui O telhado Daqui E quebra o slab Também Né Quebra o slab E coloca dois blocos De pedregulho E aí em cima Põe Mais duas Lages De pedra É assim que vai ficar O chaminé O pessoal É assim que vai ficar Beleza Então tá pronto O chaminé Tá pronto Mais ou menos A casa Pessoal Eu acho que Agora a única coisa Que tá faltando É Falta a única coisa Que tá faltando É Os arbustos Pessoal Então O bloco Que eu vou utilizar Para os arbustos Vai ser Folha de carvalho Então Então eu vou colocar Aqui onde tá Gente a janela Né Nessa parede Com nove De largura Né Então eu vou colocar Aqui Opa Peraí E beleza Pessoal Tá pronto A cabana Do De madeira Pessoal Já acabou Pronto Pessoal Já terminei Já A casa O tutorial Eu espero Que vocês tenham gostado Se vocês gostarem Deixem o seu like Se inscreve no canal Não esquece de Compartilhar Que é muito importante Que vai me ajudar muito Que vai me dar Muita força E é isso Pessoal É isso Então aí Posso trazer Mais tutoriais Daqui pra frente Né Pode ser Qualquer tipo De construção Se vocês quiserem Pessoal Pode até comentar O que vocês querem Que eu trago É só Escrever aqui No comentário Que Que eu observo tudo E posso trazer O tutorial Que vocês querem Beleza Então é isso Pessoal Espero que vocês tenham gostado Então Um forte abraço Para vocês Fui